Na CP4010, vamos ligar o motor. Para ligar o motor, eu tenho esse fio aqui, que é o principal do motor. Ele vai subir aqui. Um vai entrar no F1. Outro vai entrar no C1. Deixa eu ver aqui. No A1. E o preto vai entrar no C1. Então, são três filhos. Um entra no F1. Outro vai entrar no A1. O marrom entrou no A1. E o outro entrou no C1. E para fazer a ligação, tem o F, que é a fase, e o Fn, que é o neutro. É assim que liga ele. No meu caso, o capacitor, ele está sendo ligado no F1 e no A1. Aqui também, eu lhe dei um sensor de barreira. Ele está vindo aqui no FTC e no GND. Sendo que ele tem que puxar mais duas pernas para fazer um 12V para ele. Então, eu separei aqui com o fio. Um está indo no GND aqui no 12V. E o outro fio está indo aqui no 12V ali no cantinho. O preto está vindo aqui e o vermelho está vindo aqui. E o outro fio está vindo aqui no GND. Obrigado.